Ruben Amorim, um jogo que acaba por fechar com um resultado pesado, mas começando a olhar o jogo desde o início, o Sporting ainda tem aquela bola oposta na primeira parte, mas a primeira parte pareceu sempre difícil, muitos passos falhados, a determinado momento parecia quase uma prova de sobrevivência tentar chegar ao intervalo com 0-0 e acredito o Ruben conseguir transmitir outra mensagem à equipa no balneário. Não, mas penso que é mais mérito do Porto na pressão, porque o nosso jogo nós construímos muito detrás, no início do jogo conseguimos, temos a bola oposta, depois complicam um pouco os lançamentos, os cantos do Porto, tentaram desencostar um bocadinho nesse aspecto, agora nós tentámos fazer o nosso jogo, obviamente que a primeira parte não foi tão bem jogada, mas quisemos sempre jogar e não foi, penso que não tivemos esse aspecto de sobrevivência, quisemos sempre construir, ser protagonistas no jogo, não conseguimos também mérito do Porto, que no seu jogo direto, normal, de segundas bolas, de transições, nos tentaram criar algum perigo e sofremos um golo novamente em cima do intervalo. Depois na segunda parte tentámos ir para cima do Porto, fizemos as substituições, temos várias oportunidades, não conseguimos fazer golo e os momentos do jogo voltaram a estar contra nós, o lance, o lance, mais uma bola direta, um ressalto, o Porro faz penalti quando não tem que deixar a bola entrar porque ficamos com menos um e há um penalti, depois temos o fato da outra vez para fazer o 2-1 mesmo com menos um, estávamos a tentar ir para cima do jogo, sofremos o penalti, outro penalti e acabou com o jogo. Esse momento do primeiro penalti, na sua opinião, mata o jogo, o facto do Porro, percebe-se por um lado, há uma tentação de evitar que seja golo, mas por outro lado, não só a equipa acaba por sofrer na mesma golo, como se parte porque fica com menos um homem e faltava um compaixão de minutos. Para além do ânimo que dá ao adversário, ficámos com menos um, mas a resposta dos jogadores, muito orgulhoso do jogo que eles fizeram, principalmente porque quiseram ir para cima do adversário, não conseguimos, tudo correu mal em termos de timing, agora é preparar o próximo jogo e de resto estou muito orgulhoso deles, não do resultado, vamos ao próximo. Ruben, com 3-0, perder 3-0 é diferente de perder por outro resultado, não a nível pontual, são 0 pontos que se somam, mas pode haver aqui um peso que se abata sobre a sua equipa, este resultado no estádio do Draco? Não, 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 porque sabemos como foi, cada um fará a sua avaliação, eu faço a minha, e a verdade é que tivemos sempre, quisemos ser sempre nós a dominar o jogo, fizemos por largos períodos de tempo, nos momentos certos, dois ressaltos da situação do Galeno, um gol confuso quase a chegar ao intervalo e depois o penalti quando nós estávamos todos balanceados para o ataque. Portanto, há que fazer essa avaliação muito friamente, não vai dar baque nenhum, já passámos por momentos mais difíceis, faz parte do campeonato e há muito para jogar. Desde nestes anos em que o Ruben está à frente de equipas de Primeira Liga Portuguesa, o campeão tem perdido sempre muito poucos pontos, inclusive no ano em que o Sporting foi campeão, o ano passado ainda menos no caso do Porto, ou seja, olhando para a tabela, cinco pontos já preocupam, já se pode falar, apesar de estarmos a 31 jornadas no fim, de uma margem de erro que fica muito reduzida para o Sporting. Só temos que ganhar o próximo jogo, não há essa preocupação de olhar para a tabela, não temos que olhar para a tabela, temos é que pensar no próximo jogo, eles que não se preocupem com nada, ganhando o próximo jogo ficamos bem.